Ao dia que vais casar, no teni ni pan e bi, não me és uma cortera d'ordi que lá vais portar o molí. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, albi, uri. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, calde, fi. Não me és uma cortera d'ordi que lá vais portar o molí e ao fundo de l'escala trapeu, frare, caputxí. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, albi, uri. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, calde, fi. I ao fundo de l'escala trapeu, frare, caputxí. Li pregunto que em fas, frare, i que fas tu, frare, qui. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, albi, uri. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, calde, fi. Li pregunto que em fas, frare, i que fas tu, frare, qui. Vinc a confessar una dona que se acaba de morir. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, albi, uri. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, calde, fi. Vinc a confessar una dona que se acaba de morir. Jo agafi un garrot d'alzina i ella agafa un de pi. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, albi, uri. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, calde, fi. Jo agafi un garrot d'alzina i ella agafa un de pi. Jo lhe encardi garrotada i ell mancar dues a mi. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, albi, uri. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, calde, fi. Jo lhe encardi garrotada i ell mancar dues a mi. Collant-se'n porti que ell frere i la mare que el va ferir. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, albi, uri. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, noia, calde, fi. Ai, noia, toca-lhe, noia, toca-lhe, albi. Obrigado.